Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom, pessoal, vou seguir hoje a recomendação de um camarada chamado Douglas Martins Davoli. Obrigado, Douglas! O Douglas recomendou aqui um relatório que é extraído na FlexPool que fala basicamente todo o andamento que a Pool da Mineração teve naquele mês recorrente. Eu particularmente não conhecia esse relatório, fui conhecer através do nosso camarada Douglas. Mais uma vez, obrigado pela recomendação. E eu vou dar uma lida junto com vocês que eu achei bem interessante, pelo menos as partes que nos interessam. Lá fala, pessoal, do crescimento da Pool. Lá fala da recompensa do minerador após a implementação do EIP 1559. Para quem não sabe, a FlexPool foi uma das percursoras contra a implementação da EIP 1559. Para quem não sabe o que é a EIP 1559, eu vou deixar alguns links na descrição para poder auxiliar a vocês a saberem o que é. Mas vou falar um resumo rápido. É para reestruturar as taxas da rede do Ethereum que ficam extremamente caras e voláteis durante compra e venda, durante a transação dentro da rede. Beleza? Mas vamos lá na FlexPool, então. Então, deixa eu abrir a FlexPool aqui. FlexPool vai entrar na minha carteira, provavelmente. Ó, pessoal, eu estou minerando com um minerador apenas aqui na FlexPool, tá? Está reportando 160 MHz por segundo, porque eu estou minerando com outro minerador, com a minha outra RIG, né? Na Ethermine. Eu estou esperando fechar 24 horas aqui para tentar fazer um comparativo entre as duas. Beleza? Mas vamos lá ao que interessa, né? A parte do vídeo. Então, vocês vão na FlexPool aqui lá embaixo, ó. Vai ter aqui, ó, um Open Data Reports, né? E aqui vai ter o relatório, né, do mês corrente e vários outros meses, logo aqui embaixo, ó. E aqui fala tudo, né, que a Pool basicamente conquistou, deixou de conquistar e quais são os seus planos. E assim, uma coisa muito interessante que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Assim como nós temos, por exemplo, os Hoodmap, o White Paper aí das criptomoedas, a FlexPool, ela tem também um Hoodmap, falando quais são aí seus próximos objetivos. Inclusive, aqui está falando aí em Atlantis Outcoins, né? Estudando integração. Ou seja, para quem falou aí da FlexPool, que a Heaven Coin, por exemplo, aí vai ter servidor brasileiro, quem sabe aí, né, no futuro próximo. Vamos saber mais para frente, né? Então, vamos lá ler o que nos interessa, né? Então, olha aqui, ó, ele falou que o rendimento aumentou, né, ficou mais rápido, ficou melhor, né, 3%, cerca de 3%. Fala aqui do comunicado da EIP 1559, para quem não viu, já foi aprovada, né, para ser lançada em julho. A princípio, nada nos indica aí que não vai passar realmente, tá? Mas vamos ler isso aqui para ver o que nos fala. Então, olha lá. Em janeiro, a FlexPool anunciou formalmente sua oposição ao EIP 1559, né? Ou seja, não foi somente a FlexPool, teve lá a Ethermine, SparkPool, né? E teve umas que foram a favor, que nem a F2Pool, tá? Mas basicamente ele que traz algumas melhorias muito necessárias para a rede do Ethereum, né? Mas também que propõe queimar as recompensas de gás aos mineiros, que resultará em uma redução de cerca de 50% na receita da mineração, né? Ou seja, com a implementação da EIP 1559, pode reduzir aí, segundo a FlexPool, até 50% da receita do minerador, tá? Isso quer dizer que vai reduzir realmente 50%? Não, pessoal. Até lá, a moeda, ela pode aumentar o valor, né? O volume de transação, por mais que a taxa seja baixa, pode aumentar e muito, né? Porque agora o pessoal não vai precisar se preocupar muito com a taxa a mais, né? A dificuldade, ela pode acabar diminuindo, né? Porque muitos mineradores vão acabar saindo com essas notícias aí, né? E também vai acontecer de outras criptomoedas serem criadas aí, né? Ou criptomoedas que já estão em andamento, de poder estar minerando e rentabilizando nelas, né? Então a mineração, ela vai continuar de qualquer jeito, pessoal. Seja no Ethereum, seja em outra criptomoeda. Quanto a isso aí, não se preocupem. Mas vamos continuando ali, tá? Nós ali levantamos nossas preocupações com os desenvolvedores principais e temos discutido os riscos para a segurança da rede do Ethereum causadas por uma grande diminuição dos mineradores e a centralização da mineração, né? Devido à diminuição da lucratividade. Ou seja, basicamente as pools aí que estão querendo fazer esse comunicado contra aí a IP 1559, eles estão fazendo alguns conclaves aí, né? Para discutir aí com os desenvolvedores que isso aí pode acabar afetando a segurança. Afinal, quanto menos o poder, né? Demineração que detém ali, digamos, a rede do Ethereum, mais chances tem aí de acontecer o ataque de 51%. E isso acontecer logo antes da evolução aí, né? Do Ethereum para a Ethereum 2.0 é uma coisa muito crítica, né? Então, não é só a lucratividade. A segurança da própria rede do Ethereum aí ela pode estar momentaneamente em jogo, né? E lembrando que é os mineradores hoje que dão a segurança da rede, né? Então, vamos lá, desenvolvedor do Ethereum. Vamos lá, né? Eu sei que você está cheio da grana aí, pô, mas vamos pensar aí em quem criou o Ethereum, né? Quem basicamente fez a rede ser o que é hoje, tá? Vamos lá, continuando aqui, ó. Cris K. participou de uma chamada à comunidade junto com outras partes interessadas, desenvolvedoras do ETH para discutir essas preocupações. Ou seja, estão fazendo várias reuniões aí para verificar aí também alguma forma, quem sabe, de manter os mineradores, né? Nessa rede do Ethereum. Então, aí, falar em ESEC resistente, para quem não sabe, ESEC, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. ESEC são aquelas máquinas especializadas em mineração, tá? Então, essas máquinas aqui têm um grande poder da rede do Ethereum na mineração hoje. Inclusive, tem máquinas aí com um poder de mineração de 2.000 MHz por segundo. Ou seja, é um absurdo, né? De alto o poder dela. Mas se fizer uma resistência ao ESEC, aí, basicamente, os mineradores por GPU vão continuar aí na rede do Ethereum, né? Existem outras coisas aí que estão comentando também. Em fazer um fork do Ethereum, né? Que nem já houve fork aí, por exemplo, no Bitcoin. Virou Bitcoin Gold, teve Bitcoin Cash. Ou seja, pode também sair um fork daí, tá bom? Então, basicamente, do EIP-559 é isso aí que nos fala esse relatório, tá? Lembrando que tem gente preocupada com o minerador, beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó. Valor extraído da mineração. Ó, isso aqui também é importante. Vamos dar uma lida aqui, basicamente. Então, ó. Durante a chamada do EIP-559, algumas partes interessadas na... Recomendaram, né? Que os mineradores procurarem técnicas. Ou seja, basicamente, eles recomendaram que os mineradores acabassem procurando outros meios, né? Pra extrair o valor aí da mineração. Pra aumentar a sua renda. Então, aqui tá falando também que nós colocamos o MEV, né? Que é basicamente o Miner Extract Level... Extract... Ah, extração... Valor minerado é extração, né? O inglês não tá muito bom. Tá enferrujado, né? Mas ele fala ali... Nós colocamos o MEV no topo da nossa programação e atualmente estamos pesquisando, desenvolvendo opções para um lançamento inicial. Observe que o MEV, a tecnologia é atualmente muito nova e as estimativas apresentadas são teóricas. Nós acreditamos que o nosso... Nós acreditamos em nosso lançamento inicial fornecerá um aumento de 5% a 10% no máximo da recompensa do minerador. Então, o que que acontece? O inglês tá enferrujado, pessoal. Foi mal aí, tá? Mas o que que acontece? Eu tinha que ter usado o Google Tradutor, né? Era mais fácil. Mas o que que acontece? A Poo, basicamente, lá, né? Falou desse MEV aqui, juntamente com a comunidade do IP 1559, e eles estão querendo tentar aumentar, né? A recompensa do minerador de alguma forma. E essa aí é o chamado MEV, né? Então, eles estão providenciando algumas melhorias aí que podem aumentar de 5% a 10%, né? Dos mineradores. Inclusive, eles estão pretendendo aqui, ó, que fala mais pra baixo, aumentar ainda em 20% e 30%. Então, eles estão preocupados aí que os mineradores deixem de vez a rede, né? Então, basicamente, de início querem tentar aumentar 5% a 10%, né? Meio que garantido. E, futuramente, eles estão querendo ampliar ainda pra 20% e 30%, o que vai acabar compensando aqui a perda de 50% prevista, né? Na receita da mineração. Então, isso aí são algumas coisas aí que estão pautando. E aqui na FlexPool, né? No servidor brasileiro que foi aberto, tranquilo. Falou aqui do Hash Rate, que cresceu, né? Teve um aumento muito grande de 700 GHz pra 1.55 TeraHash, né? Inclusive, eu acho que agora está até mais. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que agora deve estar quase 2, hein? 1.9, alguma coisa assim. Ah, não. Está 1.66, ó. Mesmo assim, já aumentou do que saiu no relatório, né? E a tendência é só aumentar, porque a FlexPool se mostrou uma... pool de mineração muito boa, né? Então, falou da evolução aqui, basicamente, ó. Ao longo do tempo. Vamos ver o que tem mais interessante. Bom, pessoal. Basicamente, eu acho que o que era mais interessante era isso. Falou aqui, ó. Também da média de sorte nesse período foi de 100%, né? Isso da maior a menor. Inclusive, eu comentei, pessoal, que eu acho que a pool aqui, ó. Hoje está 114, né? Mas eu acho que a pool... A FlexPool, ela varia muito a veragem de look, né? A média da sorte dela. Às vezes está 120, 130, quando vê que cai para 80, 70. Coisa, por exemplo, que na Etermine, se eu for ver aqui, ó. Eu garanto que vai estar beirando 100. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. Olha aí, ó. Está sempre beirando 100. Nunca muda, tá? Então, na FlexPool tem essa variação grande aí, tá? Mas, segundo eles, é a melhor pool que existe, né? Então, vamos mantendo aí sempre de olho para ver onde a gente pode minerar melhor. Mas espero que tenha esclarecido um pouquinho da IP559 aí para quem está preocupado, né? Se vai diminuir muito a recompensa, se vai aumentar, se os desenvolvedores estão preocupados realmente com o minerador. Pessoal, com certeza, eles estão preocupados de alguma forma com o minerador. Imagina se essa massa toda da mineração sai da rede do Ethereum. Uma pool que detém grande parte da mineração vai poder invadir ali a rede do Ethereum, fazer o ataque de 51%. É por isso que o Ethereum está querendo migrar aí para o Ethereum 2.0, que ele quer passar de Proof of Work para Proof of Stake, que daí não vai depender mais da mineração em si, né? Esse é um dos motivos. E o outro motivo aí é basicamente o que o pessoal fala, né? É a questão ambiental também, que o gasto de energia é muito grande, né? Tanto na rede do Ethereum quanto na rede do Bitcoin. Ou seja, onde tem mineração por processamento, Proof of Work, acaba que consome muita energia. Isso aí faz mal o ambiente, basicamente, né? Mas é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E mais uma vez aí, obrigado, Douglas, pelo comentário e pela recomendação. Valeu e tamo junto. Tchau, tchau.